Fala galera, aqui vocês estão falando com o Stefano Carlos, tá certo? Hoje atualmente eu sou professor de Muay Thai, atualmente eu moro nos Estados Unidos. Vou contar só um pouquinho da minha história, tá bom? É bem legal. Eu iniciei nas artes marciais aos 12 anos de idade, porque eu sempre fui uma criança muito imperativa. Então minha mãe queria me migrar em alguma coisa que me deixasse bem melhor, fizesse bem e em principal a disciplina. Eu comecei na capoeira e no taekwondo e sempre fui tentando buscar algo melhor pra mim. Foi quando eu encontrei o mestre Andey Mahatma na ilha de Tamaracá, que eu comecei a parte de kickbox e Muay Thai, na equipe Kyokushin Kaikam Pernambuco, onde atualmente tem vários campeões. Tem o Budião, meu colega, que está indo sempre pro Japão, Coreia do Sul. Atualmente ele é campeão mundial lá na Coreia do Sul. E eu sempre fui me interessando, me interessando e achei muito legal a parte de artes marciais, na parte de Muay Thai também. E fui me especializando. Foi quando eu fiz várias lutas de kickboxing, fiz lutas de Muay Thai amadoras. E quando foi em 2010, foi quando eu fiz minha primeira luta profissional de MMA. Atualmente eu tenho oito lutas de MMA, sendo elas seis vitórias e duas derrotas. Tenho duas lutas profissional de Muay Thai, tendo duas derrotas. Foi minha estreia aqui nos Estados Unidos. Tive uma derrota por ponto e uma por paralisação médica. E desde 2002 eu sou formado pela Kyokushin Kaikan e sou professor de artes marciais, no caso de Muay Thai. Estou morando atualmente nos Estados Unidos, como eu tinha falado. E tenho minha equipe, que é a Stefano Kaká Fight. E dá uma curtida lá e logo logo a gente vai estar postando mais vídeos com técnicas básicas, tá certo? Técnicas avançadas, posições, postura, tudo que tem que ser feito na parte de Muay Thai. E se você quiser ter uma aula gratuita, segue a gente lá no canal, tá certo? No Instagram, no Facebook. A gente sempre vai estar postando novidades, tá certo? Segue lá e dá uma chegada aqui na academia, pra dar aquele treino, ok? Valeu galera, conto com vocês, valeu! Tchau, tchau!